Eu tenho que fazer mais força que eu vou tratar com os dois pés. A pior é segurar os outros pés. Tem que controlar. É um bocadinho mais depagado. Pode ser. Pode ser. É um bocadinho mais depagado. Pode ser. É um bocadinho mais depagado. Pode ser. Pode ser. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL